Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtuber, sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu estou aqui com o companheiro, candidato a prefeito Alberio Vanderlei, número 44 Vamos ver as propostas dele para a nossa cidade de Santana do Ipanema em Alagoas Então roda as vinhentas e vamos ao vídeo Então meus companheiros, estou aqui com o candidato a prefeito Alberio Vanderlei Recebi ele na minha residência, foi o primeiro da minha residência, né? Então Alberio, eu queria que você falasse as suas propostas para a nossa cidade de Santana do Ipanema Quais são elas, o que você pode melhorar para a nossa cidade E é muito importante, é para você que cada um tem uma proposta E eu gostaria de ver a sua proposta para a nossa cidade de Santana do Ipanema Verdade meu amigo, agradeço aqui a todos vocês que estão nos assistindo Agradeço a você pelo convite Obrigado Eu sou o único candidato a prefeito que está rodando porta a porta Percorrendo a casa de cada cidadão E fazendo esse trabalho, divulgando, pegando na mão da população Botando a, como diz o outro, a cara a tapa E fazendo promessas para cumprir Não vamos fazer aqui promessas para não cumprir A gente tem a primeira proposta da gente, prioritário Que é a área da saúde Muito bem A gente sem saúde, a gente não sai de casa A gente não vai trabalhar A gente não consegue nem se alimentar direito Não sabe ninguém sem a saúde A saúde está acima de tudo Não consegue nem se alimentar direito O Alberto, a nossa cidade de Santana do Ipanema Ela falta muitas coisas, como eu já falei Do modo geral Mas um ponto básico que eu venho na nossa cidade de Santana que falta Primeiro, é uma identificação para a nossa cidade Que não tem Eu sempre falo isso para o meu trabalho A gente, eu tenho um espelho no YouTube também Que faz em Santana, não sabe se está em Santana Porque não tem Bem-vindo a Santana do Ipanema E nem um ano das entradas E isso eu sempre estou batendo essa tecla Outra coisa Um mercado, um matador público A gente tem em Santana Uma rodovia, está lá um cemitério E um curral do gado A gente tem em Santana do Ipanema A rodoviária É importante Reabrir o matador público É... Um curral de gado decente Isso, muito bem Que a gente tem cidades pequenas aqui Que tem uma feira de gado grande E a gente aqui não tem Ou seja, é uma cidade grande Do jeito que Santana do Ipanema é Com certeza Reabrir a Receita Federal Abrir o Instituto de Identificação Para que o cidadão não durma na porta do... Daquele local lá que faz a identidade Que é ali no Instituto É uma adaptação Isso Né? E passa seis meses para receber Dorme lá Para pegar uma ficha E passa seis meses para receber Com o Instituto de Identificação na cidade A gente vai ter... Ninguém precisa pegar a ficha Quem chegar será atendido E com dez, quinze dias no máximo A identidade está chegando Né? A gente vai reabrir O... O... A perícia do INSS O INSS está aberto Mas a perícia está fechada Fechada, é A perícia Não tem perícia aqui em Santana A gente vai fazer uma perícia Eu meio fiz Fui para Águas Bela Fui para São Miguel dos Campos Justamente E é o que todo mundo aqui em Santana Com o INSS tão bom que tem aqui É verdade Outra coisa Ministério do Trabalho A gente para abrir Para dar entrada no seguro desemprego Pelo sistema GOV Tem algumas pessoas que conseguem Mas noventa por cento não conseguem Tem que sair daqui E parar Pisar com o Palmeiras do Zinho Para poder dar entrada no seguro desemprego Quer dizer É uma das prioridades da gente Outra coisa É a feira livre Eu estou concorrendo na zona rural Muita gente ali De Olho d'Água do Amaro Meus amigos ali De Olho d'Água do Amaro Estão dizendo Que não vem para cá Do Serrote dos Bois Do Serrote dos França Estão dizendo Que não vem mais para a feira Quando a feira for mudada Para o Lago do Chum Fica difícil O povo diz que vai Dia de domingo para Carneiros E dia de terça-feira Para Senador Mas não vem para cá A feira eu ganhando Dia primeiro de janeiro Com fé em Deus A feira volta para o mesmo local Certo? E lá Lá na Lagoa do Junco Não vai ficar fechado não Nem abandonado não Vamos fazer um SEASA lá Para movimentar O bairro E gerar renda e emprego Para a população Muito bem Vamos em busca de indústrias De fábricas Vamos fazer concurso público Vamos criar a Guarda Municipal Fazer o concurso público Para a Guarda Municipal Para eles andarem armados Vamos fazer concurso para a CMTT Vamos fazer esse concurso público Para a área da administração Da prefeitura Para a educação Para a saúde Para todas as outras áreas E como também Vamos pagar o IPCA O reajuste anual De todos os servidores Sejam eles Concussados Efetivos Aposentados Certo? Vamos fazer esse também O rateio anual do FUNDEV Muito bem Vamos olhar Onde estão os precatórios Vamos olhar Para onde foi o dinheiro Da casal Vamos levar água Para a população De Santana Na zona rural Que não tem água Tem muito lugar aí Que não tem água E não merece Seja ela encanada Ou através de carro-pipa Mas jamais O povo vai passar Dois, três meses Sem água Como existe aí Deram a entrada aí Eu recebi uma reclamação Hoje na zona rural Que deram a entrada Na defesa civil Do município Há mais de dois meses Atrás do caminhão Não dava e até hoje Não recebeu Não apareceu esse caminhão Dava né Absurdo Isso sempre ocorre mesmo E eu vejo aqui Essas áreas Na zona rural da gente Em muitos lugares Não tem água O que dava para chegar Não é um custo tão grande Com certeza É só ter vontade De fazer que faz Tem vontade Os rollets Que é a venda da casal Esse dinheiro É juntamente para isso Para encanar água Para a zona rural Onde não tem água Muito bem Isso é importante Após o senhor Eu já conversei com Muitos companheiros Que andam até Vejando eles também Tem umas propostas boas Eu te espero Que aquele que ganhar Faça coisas boas Que a nossa cidade Que a nossa cidade merece Com certeza A nossa cidade é uma cidade Polo Que cresce muito Mas deixa algumas coisas A desejar E a gente gostaria Que fosse Comprir todos O básico Pelo menos da nossa cidade Justamente O Santana do Ipanema Está crescendo Em termos de Habitantes E residências Isso Mas a gente não cresce Com relação a indústrias A distribuidoras A fábricas A Em relação a Shopping Centro da Almirio Governo Já tem um shopping O Santana não tem Não tem A Santana do Ipanema Tem 17 cidades Vizinhas Que vem comprar A Santana do Ipanema Que vem movimentar A nossa cidade Com certeza Viver a ser uma cidade Polo Com indústrias Fábricas E distribuidoras Para a gente Movimentar a cidade Financeira Para que nossos filhos Com faculdades Para que nossos filhos Nossos netos Nossos irmãos Não saiam de Santana Para estudar fora Para trabalhar fora Que é o que muito acontece É acontece muito isso E nossa cidade Merece Tudo isso E muito mais Porque Como acabei de falar É uma cidade Pólo É uma cidade Grande E crescendo Em casa de equipagem Mas como você falou Está crescendo Na população E nas residências Mas em outro termo Ninguém vem Porque se vê Santana Praticamente é parada Mas Alberio Eu agradeço a você Pela participação Foi o outro que veio aqui Na minha casa Eu que agradeço Foi você Eu sou o único prefeito De Santana Que está visitando Porta a porta E eu estava lhe esperando Estava lhe esperando E ele procurasse Só que hoje já estava Praticamente tudo Hoje deu certo Tudo deu certo Deus é poderoso Eu digo sempre Minha avó sempre dizia Que Deus o tenha Minha avó sempre dizia Quando o povo quer Não tem jeito Pois é Quando o povo quer Não tem jeito E Deus na frente E o povo É que não tem jeito Com certeza Então Meu muito obrigado Obrigado Um abraço a todos vocês Um abraço para vocês Fiquem com Deus O homem da roça E Fica todos com Deus E um abraço 44 Domingo vamos votar 44 44 neles Meu povo Muito obrigado Fique com Deus Beleza